Nessa época do ano é comum a população sofrer com doenças respiratórias mas a prática de atividades físicas regulares pode contribuir na prevenção de gripes, resfriados e até pneumonia Só as temperaturas baixarem para que aumentem a incidência das doenças respiratórias que atingem todas as faixas etárias Os idosos, os adultos, as crianças no inverno todas elas tendem a adoecer mais E como as crianças elas vivem em creches, em escolas, elas sempre vão estar adquirindo mais essas doenças gripais, os resfriados O médico explica que mais do que liberadas, as atividades físicas podem e devem ser feitas por quem já está com algum quadro de doença respiratória Os quadros leves de gripe, resfriado, eles podem sim fazer atividade física Desde que sejam leves a moderadas, como caminhadas, alongamentos e com uma boa alimentação e hidratação que também é muito importante E é neste período que é sempre bem-vindo aquele chazinho da vovó, aquele xarope que sempre ajuda a curar as gripes, os resfriados Mas agora eu vou te dar uma receita de um remédio infalível e de acordo com os especialistas É fundamental para ajudar a prevenir e também a melhorar os problemas respiratórios As atividades físicas Constante, regular, bem orientada, vai fortalecer essa questão de controle de peso Capacidade cardiorrespiratória, vascularização Então a gente tem sempre que focar na atividade física, bem orientada, respeitando essa individualidade biológica A gente faz o programa de treino de acordo com a especificidade de cada aluno Alguns que já tem problemas respiratórios, bronquite, essas outras coisas, a gente dá uma diminuída Mas o cardiorrespiratório, a gente tem que trabalhar bastante para melhorar essa capacidade cardiopulmonar da pessoa O profissional de educação física, Victor Martins, orienta sobre os treinamentos indicados Não fazer um excesso de atividade, porque aí pode piorar, pode abaixar a imunidade da pessoa E ela vai ficar mais suscetível a essas infecções respiratórias Mas vem fazer com a intensidade baixa, manter seu corpo bem ativo A vascularização dos tecidos musculares em dia Trabalhar seu cardiorrespiratório, que é importante, mas com a intensidade mais baixa Bárbara treina há oito anos A dentista afirma que há muito tempo não passa mal com essas doenças sazonais Eu tenho uma resistência muito forte em relação a esses sintomas gripais Eu acho que é pela imunidade, pela frequência também dos treinos Tem mais de oito anos que eu treino com o personal Isso ajuda, influencia muito Pandemia, por exemplo, não peguei covid, não parei não No calçadão do bairro Ilha dos Araújos, um dos pontos mais movimentados para a prática de exercícios Em governador Valadares, muita gente se movimentava Alguns já preparados para o frio O aposentado Vanderlei Domingos, na caminhada E o advogado Rubens Barroso, de bicicleta, com a netinha de três anos Estão atentos à importância das atividades para a saúde Para eles, o frio não é empecilho Nesse período de frio, é mais difícil sair da cama para fazer atividade física? Não, primeiro a saúde O frio a gente põe agasalho, põe coberta, põe colchão, qualquer coisa Eu acho que ajuda bastante, inclusive você mantém o corpo aquecido Você põe uma blusa de manga comprida, ajuda pra caramba A gente roda aqui todo dia E a netinha gosta, né? Ela adora, ela vai lá para a caixa de areia, e pula e brinca A gente vai para a pracinha também com ela Ela corre, anda de bicicleta lá na quadra É que na ilha aqui é bom pra isso Eu grito com ele Você grita com ele o quê? Eu falo, acordo Porque ele dorme muito